Confusão entre moradores de rua e a guarda municipal no centro termina com um vagão do VLT depredado. Duas pessoas foram presas. O tumulto começou nesta praça, na Cinelândia, depois que o morador de rua foi preso assaltando pedestres. Os garotos de a gente não sabe quem foi, entendeu? De lá do outro lado, roubaram lá do outro lado e vieram correndo pra cá. Tinha menino de rua envolvido no meio, aí tacou pedra no guarda, que a gente não tem nada a ver, porque aqui é um coletivo. Aí eles foram, tacaram bombas de gás, caiu bem aqui no pé do meu filho. Na confusão entre moradores de rua e a guarda municipal, este vagão do VLT, o veículo leve sobre trilhos, que está exposto na praça, foi danificado. Pedras foram arremessadas e vidros ficaram destruídos. Os guardas responderam com bombas de efeito moral. Em vez de vir aqui alguém para poder dar uma assistência, ver quem está precisando, para poder ver qual é a solução para o nosso problema, eles só vêm para poder oprimir a gente. O grupo que ocupa a praça é composto por pessoas que participaram da invasão de um prédio do empresário Ayke Batista, no Flamengo, além de outros moradores de rua. A segurança na Cinelândia foi reforçada. Dois jovens de 19 anos acabaram presos, acusados de roubar pedestres. Eles foram reconhecidos na delegacia por vítimas.